Você se lembra de mim? Eu nunca vi você tão só Ó meu amor, ó meu xótó, minha Bahia Tá faltando força e amor para governar Com pulso e coragem, doutor, pra realizar Pra fazer pela Bahia o que fez pro Salvador AACM, meu amor Quem gosta da Bahia quer AACM, Neto AACM, meu amor